Tô começando o vlog hoje, num lugar muito especial pra gente, pra mim e pro Rodrigo no caso, vim trazer minha mãe. A gente tá na praia de novo, naquela mesma praia onde a gente trouxe a Olívia e eu mostrei pra vocês. Depois a gente voltou aqui com elas e eu trouxe a Luna também. Eu vim mostrar a praia pra minha mãe. É um lugar muito lindo, eu vou mostrar pra vocês. Hoje não tá tão calor. A gente vai trocar as nossas energias na água. Como você faz pra trocar suas energias? Você coloca os seus pés e suas mãos na água e deixa que a maré leve a energia do seu corpo, teoricamente dos seus pés e suas mãos, pro mar. Então é isso que a gente veio fazer aqui. Música 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 Gostou, mamãe? Ai, adorei. Essa praia é muito bacana. A areia é branquinha. Ah, isso é uma coisa que eu queria que você falasse. É. Qual foi a sua expectativa? Porque a minha mãe nunca tinha vindo na praia. Eu acho que você não tinha... Você tinha visto o meu vídeo? Aqui na Flórida, eu vim na cidade da praia, mas eu não entrei, não vim até a areia da praia. Não vi a areia da praia. Eu vim um tempo atrás. Mas eu nunca tinha entrado na praia. Eu achei que a areia branquinha é só no Brasil. Só no Guarujá. Mas não é. É mentira. A areia aqui é mais branca, mais limpa e tem conchinhas na praia, coisa que lá no Brasil é difícil você achar agora. Você não acha mais. Porque tem muita sujeira na praia. Aqui não tem. É limpinha a praia, a água. Maravilhosa. Mas tem praias limpas também no Brasil. Tem praias limpas, mas assim... Baseada na nossa experiência do Guarujá. Que a gente ia no Guarujá quando eu era pequena. Já cheguei a mostrar foto pra vocês no meu Snapchat. Algumas fotos minhas na praia fazendo poses assim. Hein, mãe? Não, mas essa praia, a água é limpinha. Eu gostei demais dessa praia. Venham me visitar, gente. Vocês estão nos Estados Unidos? Vem pra Pensacola. Eu trago vocês na praia. Hein? Quem se arrisca? Isso. Não saber o que ser esto. Não saber o que ser esto. Tem uma pessoa, tá vendo? Tem uma pessoa ali, mamãe falou. Cadê, mamãe? Ali a pessoa. O que que chama isso aí? Isso aí chama, segure-se quem puder. Eu, hein? Salve-se quem puder o nome desse negócio. Não pra mim. Graças. Agora a gente vai colocar os nossos sapatinhos de novo. E acho que a gente vai comer um negocinho aqui na praia, né? Isso. Eu tô fazendo tipo a caissara hoje. Fazendo a caissara. Tô fazendo a caissara. Estamos fazendo a caissara. Estamos fazendo a caissara, né? Despojadinhas. Despojadinhas. E nós vamos comer na praia. Bons tempos, aqueles. Não tem espetinho de camarão. Aqui não tem. Ah, espetinho de camarão. Queijo de coalho. Tem cocada. Ih, mãe. Não tem cocada, não tem limão, nem mate. Mate com limão, né? Não tem aquelas cangas que ele passa a vender. Todas coloridas. É o consumo próprio, a praia. Né? Aqui tem outras coisas. Tem umas lojinhas. Lojinhas. De souvenir, de lembrancinhas. Mas a gente vai comer o quê? Hambúrguer. Não, né? Nós vamos comer coisas do mar. É? É. Coisas do mar, hambúrguer não, né? Hambúrguer não, tá, gente? Então agora a gente vai procurar um lugar pra comer e já voltamos. Perguntou se queria mais alguma coisa e eu não falei que não, mas eu queria um azeite. Um azeite ela queria, gente. Não uma história de ir da praia. Ela quer um azeite. O que? Então, deixa eu falar, a gente saiu da praia, viemos aqui no restaurante, como eu falei pra vocês. É um restaurante que tem aqui na praia, ele chama Red Fish, Blue Fish. Eu acho que só tem aqui na minha cidade, eu nunca ouvi falar desse restaurante antes. Restaurante local, né? E é muito bonita a vista, eu vou virar aqui pra vocês. Olha a minha visão qual é. A gente vê lá pro fundo. É muito lindo. E a mamãe pediu um prato que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, mamãe, mandando ver. Só que a gente achou caro, né mãe? Pra o que é? O padrão americano, esse restaurante, pelo que ele cobra, é muito pouco. Não que eu diga que a gente come mais que isso, mas normalmente os pratos aqui você pede, são pratos enormes. Cartura, né? É, a salada de finafre vieram cinco folhas de finafre, eu nunca vi. Isso nos Estados Unidos não é comum, não. Normalmente vem, assim, à vontade tudo, né? Né? É. Então vamos comer, que o pratinho tá esperando. Olha, essa comida é muito boa, gente. Posso falar? O restaurante é esse aqui. Se você vier pra pensar qual um dia, você pode vir aqui, ó. Red fish, blue fish. Gostei, viu? Você gostou, mami? Muito bom, muito gostoso. Gostei bastante. Eu gostei mais da vista. Vou mostrar. Agora tá anoitecendo, eles já ligaram as luzes. Aqui fica bem bonito assim à noite. Olha que coisa mais linda, gente, entardecer aqui na praia. Ó, a gente tava aqui nesse restaurante. E agora a gente vai dar uma voltinha aqui no centrinho, que tem aqui umas lojinhas. Né, mamã? Vamos atravessar? Vamos. Aí a gente... Tem muito trânsito. Nós vamos aqui ver que essas lojinhas que tem aqui agora. Viu? Tá linda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.